Olá, meus amores de uma vida! Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu estou aqui... Ai, sim, gente, vocês falaram demais, me encheram o saco pra falar Bibi, esse teu piercing é falso ou verdadeiro? E hoje eu estarei aqui pra falar se ele é falso ou verdadeiro, se for verdadeiro ou falso, cuidado, se for falso, não vou falar nada, ok? Então vamos para o vídeo e solta a vinheta! Bom, gente, pra todo mundo que estava curioso, pensando que esse piercing Bibi era falso ou verdadeiro e eu até hoje não falei se era falso ou verdadeiro, Sim, gente, esse piercing é verdadeiro, sim, gente, de verdade esse piercing Não sei como eu criei coragem de colocar ele, gente, não sei Mas é verdadeiro, tá? Gente, por que veio essa vontade de eu querer botar piercing? Sendo que eu nunca coloquei, sabe? Eu nunca tive uma vontade louca assim por piercing, sabe? Vocês me conhecem! Eu nunca tive aquela vontade louca assim por piercing Gente, tudo surgiu quando a minha amiga, assim, gente, a minha amiga de escola, Adriele, ela colocou um piercing, foi... ela queria botar um monte de argolinha A minha... só... opa, olha aí, me falar aí, Adriele, já tô imitando porco Gente, a minha amiga, ela tem uma mania que ela... eu nunca gravei com ela, tá aqui no YouTube Mas ela tem tipo, eu não sei se é uma mania, não sei o que que é, que quando ela vai rir, ela imita porco E agora eu tô ficando com essa mania também, Adriele, também tô ficando com essa mania, vocês viram, né? Do nada Ela decidiu colocar um piercing Porque a irmã dela já tinha piercing, daí ela também colocou, não sei, né? É, ela colocou porque ela quis Daí ela colocou uma pedrinha, sabe? Uma pedrinha Só uma pedrinha Daí eu pensei, meu, ela gravou tudo e mostrou só pra mim, só pra mim, né? Ela gravou e mostrou só pra mim Daí ela falou, Gabi, não dói nada, que nem uma injeção, assim Fiquei curiosa Amiga, já sabe, né? Tudo que a amiga faz, você também quer fazer Ah, eu sei, você já teve uma amiga, né? Qualquer pessoa, você vê, já quer fazer também Eu sou assim, gente, eu sou assim Bom, daí, minha amiga falou que não dói nada e eu achei muito lindo, gente Adorei demais, achei muito lindo E pelo que eu vi, assim, no dela não inflamou nada Eu pensei, ah, no meu também não vai inflamar, vai ser legal também no meu, né? Se não doeu nela, não vai doer em mim, né? Então, fui lá, minha amiga falou tudo onde que ela botou o piercing Minha mãe começou a ver isso, sabe? Eu falei pros meus pais, meus pais até que eles reagiram meio Ah, tu quer botar o piercing? Tá louca? Mas depois que eu coloquei, eu não tive mais aquela Nossa, ela colocou o piercing, sabe? Minha família não ficou tão surpresa assim Já que, né, não doeu tanto e, ó, ficou bonito Tem algumas fotos que nem aparecem direito O piercing foi, acho que faz uns, acho que uma semana Uma semana certinho eu coloquei o piercing Foi num sábado, tá, que eu coloquei Bom, gente, antes de falar os cuidados, falar tudo Primeiramente, gente, eu cheguei lá e eu tava lá, né? Minha amiga falou tudo onde era o consultório Daí minha mãe até que tinha uma noção de onde que era, né? Porque é um lugar bem, assim, bem, não é perto da minha casa Mas é um lugar bem famosinho até, sabe? Parte de um shopping Daí, piercing, tá, gente? Ana piercing Gente, daí eu fui lá, né? Cheguei lá E aquele, gente, meu coração começou a disparar Minha mãe até falou Ah, Gabi, calma, calma, tu tá até branca Eu fiquei até branca na hora, gente, até fiquei branca Minha mãe teve que assinar uma autorização Gente, eu tenho 12 anos É, então, eu tenho 12 anos, né? Então, tive que, a minha mãe teve que assinar uma autorização Assinou lá tudo Então, depois disso Nossa A Ana, né? Que a Ana, por isso, pegou e falou assim Pode vir até aqui Me acompanhe Naquela hora Tá, né? Tá, às vezes, sabe? É que nem uma injeção Dá aquele medinho Aquele friozinho Na barriga, né? Em um... Meu, meu corpo Eu sei que eu ia desmaiar aquela hora, gente Sinceramente Daí Me acompanhe Vem até aqui Tranquilo E tranquilo, né? Chegando lá Ela falou Sente aqui nessa maca Aqui, né? Sentei numa macazinha Daí Meu, gente Já vi essa ferramenta em cima da minha Foi mais ou menos assim Pode sentar em cima da maca Fique à vontade É, gente Vocês acham que Pelo menos se você é meio calmo Assim Uma repiluzinha Vai ter Porque não tem como não ficar nervoso Naquela hora ali, não Bom, gente Depois disso O que aconteceu Vai passar aí pra vocês agora Um videozinho Que minha mãe gravou Não ficou em tanta qualidade Porque minha mãe gravou, né? Gravou fim de pé Sem nada E... Meio que às vezes Deu uma trevidinha Mas não sei Não é Mas não tem problema, né? Até que ela gravou bem Então acompanha aí agora O video de Eu furando o nariz Olha o outro quarto E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu, que legal. Gente, depois eu tenho saído de lá, a agulha doeu. Ela foi, enfiou a agulha assim, ó, pá, meu, aquela hora, dor, né? Gente, eu não sei porquê, mas ela foi do lado esquerdo, né, o lado esquerdo que eu furei, e saiu lágrima do lado esquerdo do meu olho. Muito inacreditável, mas assim, não saiu lágrima porque tava doendo, saiu porque saiu mesmo. É, tava doendo, tava, mas não saiu porque eu quis, saiu porque sem querer, tipo, saiu lágrima, pum, sem querer, do nada. Então agora eu vou falar o que ela mandou pra mim, tá, gente, dos cuidados. Que foi? Ela deu esse sabonete líquido, é 10 reais cada potinho desse, tá? Sabonete líquido, é hipoalérgico. Eu tenho que passar esse daqui três vezes ao dia, fazer espuma na mão, bota uma gotinha dali na mão, faz espuma com água e passa ali. E depois tem que enxaguar com, é, enxaguar com soro fisiológico. Bom, gente, depois passar três vezes ao dia, todos os dias, até cicatrizar esse, né, esse, opa, eu peguei errado. Esse sabonete líquido hipoalérgico, só esse, tá, não pode usar outro sabonete, por favor, esse daqui é aquela da lá, tá? Então esse sabonete líquido aqui, faz espuma na mão, bota uma gotinha, faz espuma, um pouquinho de água, ela não falou que podia botar água, mas eu boto um pouquinho de água, senão não faz espuma. Então um pouquinho de água, faz espuma na mão, passa ali e pra enxaguar não pode água, não pode água. Tem que ser soro fisiológico, tá? O soro ele aguenta até três dias no máximo, ou uma semana no máximo, dentro da geladeira. E, é, todos os dias de noite também, nós temos que passar esse olhinho de girassol cicatrizante. Minha amiga, eu só passo esse óleo. Gente, se você não tiver tudo isso, você só passa, é, você pega água morna, morninha, tá, e bota sal. Sal de cozinha. Sal marinho, tá? Faz uma misturinha e bota ali. Fica aqui, não sorinho, até cicatriza mais rápido que essas coisas. Bom, gente, agora eu tava editando o vídeo aqui pra vocês, e eu percebi que eu esqueci de me despedir de vocês, esqueci de encerrar o vídeo. Mas então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, tô aqui até deitada aqui, ó, no sofá, tô aqui editando, e esqueci, assim, simplesmente esqueci de ir me despedir de vocês. Tô muito louca, tô muito louca ultimamente. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, chuva de likes. Se você não gostou, baixe seu gostei, ok? Não tem problema. Um super vídeo, muah, tchau, tchau, até os próximos vídeos, tchau, tchau.